Estamos de volta com o programa da Comunidade 11 horas e 22 minutos e eu tenho uma notícia pra você. Em comemoração aos 35 anos do consórcio Honda, a promoção chave de ouro vai premiar com mais de 1 milhão de reais em prêmios os clientes que comprarem uma cota de consórcio. Isso mesmo, serão mais de 1 milhão de reais em prêmios, 350 prêmios no valor de 3.500 reais e 4 prêmios no valor de 35 mil reais. E você que já é cliente do consórcio Honda, basta pagar suas parcelas em dia para aumentar ainda mais as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho com parcelas que cabem, olha, no seu bolso. E é muito mais fácil e barato comprar a sua moto Honda e o melhor de tudo, você não paga juros. Isso é muito importante em épocas de crise, não pagar juros é fundamental. Olha só, POP 110i a partir de R$ 99,84 mensais, CG 160 Titan EX a partir de R$ 178,24 mensais. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio Honda e participe da promoção chave de ouro. Você poderá ganhar prêmios de até 35 mil reais, não perde não. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos começar com a notícia. Aquelas notícias que a gente tem que dar, porque está no script, mas a gente sabe que hoje é sexta-feira, o programa vai ser um pouquinho mais leve, um pouco mais ameno, mas a gente não pode deixar de dar informação para você. E olha só, um curto circuito causou um incêndio em um terreno baldio, perto da Avenida das Torres, na zona norte da capital. Uma dor de cabeça danada e é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela para mim. O fogo logo se espalhou e a fumaça ia longe. Os moradores temiam que as chamas atingissem as casas que ficam próximas. A gente fica preocupado porque a gente mora aqui, e aqui é o lado que tem uma fábrica de bebidas que não funciona, mas que geralmente o dono vem um dia e vem à noite. Tudo teria começado com um curto circuito na rede elétrica. O corpo de bombeiros foi chamado, mas demorou a chegar. Um morador com uma mangueira de jardim é quem tentava controlar o fogo. A viatura que vinha para cá foi para outro lugar e a gente teve que remanejar a viatura do zumbi para ir para cá, entendeu? Mais de meia hora depois, os bombeiros chegaram. Primeiro esse carro. E um deles usou a mangueira do jardim da vizinha para tentar evitar que as chamas se espalhassem. Só quando o caminhão chegou, o fogo foi controlado. Pelo menos cinco incêndios foram registrados na tarde de hoje aqui na capital. Olha só o perigo, minha gente, a gente está num problema, num período do ano que é quente e muito quente. Acho que ontem foi que deu uma frescurinha lá pelas bandas de casa e deve ter dado também lá pelas bandas da sua casa. Então a gente precisa ter muito cuidado, principalmente proprietários de terrenos, que não tem pessoas ali o tempo todo morando, que as pessoas não estão lá tomando conta da ligação elétrica, de tudo isso, que a gente sabe que é onde dá o principal problema e principalmente é a causa de incêndio que mais inclusive mata, mata pessoas. Nós já trouxemos aqui várias vezes, várias situações que infelizmente demonstram que a falta de cuidado dentro da casa pode tirar as vidas de quem mora dentro daquela casa. E na maioria das vezes são as crianças que têm menos reflexo, que não têm noção da grandiosidade do perigo, que acabam aí se envolvendo e sem conseguir se livrar rápido daquele momento e daquela situação de incêndio, acabam correndo risco de morte. Então você que tem do outro lado, fica ligado nisso, fica atencioso com relação a isso, tem que ter atenção e tem que ter cuidado com a casa, para que a gente não veja casos como estes aí de incêndios acabarem muito mal. A gente vê que sempre tem prejuízo, prejuízo material e enquanto tiver só prejuízo material, tá bom. O ideal é que não tenha nenhum tipo de prejuízo, né? O ideal é que nem prejuízo material e muito menos, muito, muito, muito menos prejuízo físico. Agora, é importante que a gente tome cuidado, porque curto circuito, causar incêndio, e aí o bombeiro demora ainda meia hora para chegar, e o pessoal das outras casas já apavorado, com medo desse fogo todo, que é rápido chegar nas outras casas, é um problema. Uma vegetação toda verde aí, olha, vegetação seca também, um terreno com muito objeto ali que pode, né? Principalmente a vegetação que é planta e que pode ali pegar fogo rápido, é uma dor de cabeça. Então a gente tem que evitar que isso aconteça, né gente? Olha aí, o corpo de bombeiro chegou meia hora depois, que também trouxe aí uma preocupação a mais para as pessoas que estavam ali ao redor. A mangueira do vizinho foi a grande heroína nessa história toda, por incrível que pareça. O vizinho puxou a mangueira para tentar dar uma controlada no fogo e até o bombeiro acabou usando a mangueira. Graças a Deus ninguém ficou ferido, mas a gente precisa ter essa preocupação de saber, nós estamos preparados para o incêndio, né? Para uma situação dessa imprevista, nós estamos preparados para isso? E se esse incêndio for na época dos jogos, a gente está preparado para isso? Tudo isso, a gente tem que ter aí esse cuidado. E por falar em jogos e ocorrências, mais uma vez, sabe que ontem eu estava mostrando, a gente estava conversando aqui sobre as bombas da cidade e eu acabei falando seis e depois corrigi para cinco. Pois é, mas a sexta ocorrência de bomba acabou acontecendo aqui em Manaus e dessa vez foi no Conjunto Cidadão 9, na zona leste da capital. Esta sim é a sexta ocorrência e é o que a gente vai ver agora. Põe na tela para mim. Foi por volta das três da tarde que moradores da área perceberam a suposta bomba. Ela foi deixada nessa parada de ônibus e colocada entre os bancos, como mostra essa foto. Parecia uma bomba caseira, com supostos explosivos envolvidos em fios elétricos. O grupamento antibombas foi chamado. A área, isolada. Moradores tiveram de manter distância. Eu só fui lá para ver o artefato mesmo, o que era. Fui lá pertinho, fui lá ver. Sentei pertinho dela. Olhei do lado, olhei do outro, mas eu fiquei com medo só porque tinha muitos fios e saí. Como de costume, um robô antibomba foi usado. Era noite, quando ele se aproximou da área isolada. A operação para detonar a suposta bomba durou mais de quatro horas. A área ainda continuou fechada por cerca de uma hora. Policiais fizeram uma varredura no local. Todo procedimento padrão foi tomado para que as medidas de proteção e segurança em todos os envolvidos fossem tomadas. Essa foi a sexta ameaça de bomba registrada na capital em menos de um mês. A polícia investiga agora qual a relação entre as ameaças de bomba que se tornaram frequentes aqui na capital. Os casos são muito parecidos, tem as mesmas características, o que levanta a suspeita de que existe alguém tentando aterrorizar a cidade. Em ano de Jogos Olímpicos, a preocupação aumenta. Tem alguém tentando fazer alguma coisa por trás de tudo isso que está acontecendo. O artefato encontrado no conjunto Cidadão 9 vai ser analisado pelos peritos da Polícia Civil. Com certeza absoluta é alguém muito mal intencionado. Lembrando que dos seis artefatos que foram encontrados, somente, esse está sendo em análise, ainda está sob análise, dos cinco que já foram analisados, somente quatro, somente um tinha pólvora negra, os outros quatro não eram nada, não era nada. Era só para causar terror. Olha só a cabeça doentia de uma pessoa como essa, né? A gente sempre discutia o Ivan Nascimento e a gente sempre conversando aqui como é que o ser humano tem que ser, que o ser humano tem que ser uma pessoa melhor, tem que ser uma pessoa organizada na vida, e principalmente que tenha boas intenções. Como é que o ser humano se dispõe a sair da sua casa com uma mochila, cheia de pano, que não dá para nada, larga na frente de um prédio público, como aconteceu na Justiça Militar, lá no São Jorge, e vai embora. Aí todo mundo, claro que vai ficar empolvorosa, porque ninguém sabe o que tem dentro daquela mochila. E se realmente é alguém metido a terrorista, que quer tocar fogo em tudo e acabar com tudo? Aí das cinco ocorrências de bombas que já foram analisadas pela perícia, só uma delas tinha aquela situação de pólvora negra que podia explodir, só uma delas. E era muito pouco. Não dava nem para fazer esse barulho aí do áudio do Ricardinho. Solta aí de novo, Ricardinho. Agora essa aí que a Marquise Pereira trouxe para a gente aqui na tela, que parecia que era dinamite, né? Parecia, não sei se era. Eu acho que era também, eu acho que também não deve ser nada demais, não. Mas parecia que era dinamite. Então a gente vê aí uma situação bem complicada e que realmente é preciso que a polícia, a investigação da polícia civil, tente identificar quem é esse cabra safado. E é aí que o CIOPES tem que agir, porque no caso dessa bomba aí da Marquise, a gente chegou a conversar, aquilo que a Marquise Pereira trouxe para a gente, a gente chegou a conversar e vimos que parece que algumas testemunhas viram um carro preto, uma S10 preta, largando essa bomba aí. Agora, corajoso é o morador que está sentando do lado para olhar. Eu lá sentava do lado, eu tenho medo de peito de velha, porque os meninos aqui da redação uma vez me pregaram uma peste, jogaram um monte de peito de velha, eu quase que tive um colapso. Tu imagina uma dinamite, uma bomba de verdade, uma coisa parecida? Ah, pelo amor de Deus. Vamos esperar aí os acontecimentos e principalmente ficar de olho no que a polícia civil vai trazer para a gente, até porque eu tenho certeza absoluta que eles vão chegar na autoria desse pessoal, que eu acho que é o mesmo grupo, é o mesmo grupo terrorista que não serve para nada, não quer fazer nada da vida, não trabalha, não faz nada e fica fazendo, tocando terror aqui, fazendo inferno. Vamos lá, são 11 horas e 31 minutos. Solta essa freada, Ricardinho, que a gente vai trazer dica para você. Tá, tá ótimo, já tá bom, tá? Já tá bom, já deu, tá ótimo, tá? Olha só, minha gente, a espera acabou. Agora você vai conseguir estudar. É, agora você vai conseguir estudar, porque a gente vai trazer uma super dica para você que está aí do outro lado, da Anhanguera. Vem para a Anhanguera, a gente faz dar certo. Certo, é, com a Educação à Distância, da Anhanguera, você conquista um diploma igual ao presencial, e ainda tem flexibilidade de estudar quando e onde você quiser. São mais de 20 opções de cursos com qualidade reconhecida pelo MEC, e professores experientes que preparam você para o mercado de trabalho, isso é muito importante. Essa é a sua chance, estude em uma faculdade que valoriza a sua dedicação, e dá o apoio que você precisa para realizar seus sonhos. Na Anhanguera, você sabe que pode contar com mensalidades acessíveis, isso é muito importante nesse momento de crise. Os cursos de graduação à distância são a partir de R$ 149,00, e a primeira mensalidade é apenas R$ 59,00. A hora de estudar é agora. Prova? Anota aí no seu calendário, dia 16 de julho. Inscreva-se já pelo site vestibulares.br, ou ligue para Anhanguera, 2121-2000. Anhanguera, aqui, seu esforço ganha força! É! Cadê o duvido, diretor? Duvido. Coloca aí. Diretor, tá... É! É! Ana Rie! Vem pra cá, Dota! Vem pra cá! Alô! Ana Rie! É, Sô! Não me põe uma quadrilha que eu já me espivito toda? Meu Deus do céu, mas eu vou ser! Vem com essa nota que já me viu aqui, não sei quantas vezes. Mas como ela é linda, gente, pelo amor dos meus filhos! Não, dá um grau nesse óculos. Olha! Tá tudo amarelo, né? Olha ali, ó. Tá tudo amarelo, né? Oi, gente! Tudo bem aí? Esse óculos dá pra ver a aura da pessoa. Sim! Dá pra ver o para-espírito? Não é mentira, que nem dá. Só o Chico que vem. Tudo, 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 porque, olha, nós somos assim espiritualistas. Espiritualizados! Sim, claro! E vai ter arraiá, caboclo! Olha, gente, começa amanhã o nosso arraiá do amor, gente. É amanhã, a partir das 19h, no Parque do Idoso. Pelo amor dos meus filhinhos, gente! É o amor, gente! É o amor que a gente precisa. E olha, vai ser assim um festão. Pelo amor dos meus filhinhos, é? Lá no Amasson, teus filhinhos, é? É, tudo lá do Amar. É um monte do nosso amigo abrigo Moacir Alves. São oito anos de arraiá, não é isso? Oito anos de arraiá. Oito anos de arraiá, no dia 16 de julho. Muita gente aí tá participando e principalmente eu também estou. Cadê os teus ingressos, hein, Ivan? Cadê os teus ingressos? Eu não sei de nada. A pessoa vai pra lá. Pra cá, vai pra lá. Pela própria. Fica aí. Vai lá um pouquinho pra lá. Vai lá. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso, tá bom, para. Para, para. Para, para. E aí, tô no lugar certo. E o que que vai ter lá? Olha, Baixa, é o seguinte. Amanhã é o nosso arraiá do amor. E o nosso arraiá do amor é o seguinte. Deixa eu explicar pra você. Pega devagar, porque eu sou também o meu problema, né? Não, ninguém tem a obrigação de ter memória de elefante. Ah, é? Olha, então é do nosso núcleo de amparo Tomás de Aquino. Onde vai estar beneficiando várias casas, né? Começando pelo Lar São Francisco de Assis, que atende a mais de 145 crianças. A Casa Caminho Simão e Pedro. Casa do Caminho Simão e Pedro, lá na Colônia do Aleixo. Que atende 240 crianças também. A Casa do Santíssimo, lá no Monte das Oliveiras. Olha, gente. E o nosso abrigo Moacir Alves, que atende a 56 crianças. Esse deficiente, você é chave, né? Deficiente. Olha, o Nasta, né? Que a gente chama ali, que é o núcleo de assistência do Tomás de Aquino. Isso. Que fica aqui na Rua Pico das Águas, que é onde a gente vai. Pera aí que eu tô vindo aqui. Olha, vamos pra gente. Vamos lá, gente. Diretor que tá me pegando aqui, que fica ali, atende pelo menos, são quantas? Cinco casas? Sete casas? São cinco casas. Cinco casas de assistência, espalhadas por todas as zonas da cidade. Principalmente as zonas mais carentes. E os ingressos estão aqui em minhas mãos. Na realidade, esses ingressos aqui foram pagos pelo Ivão Nascimento. Olha! Porque a Madalena, Madalena, acabou com a Madalena que vende lá na Masta. Foi a Evelyn? Esse aqui foi a Evelyn, que pegou da cota da Evelyn. Esse aqui. Os meus ingressos eu peguei da cota da Madalena. Aí tem, gente. Tá vendo? Parabéns, gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Chega lá com a Madalena e diz, tá aqui, não vendi nenhum, não. A Madalena olha logo, veja aqui pra mim. Olha bem no olho, assim, da pessoa e fala, como assim você não vendeu nada? Isso aqui é uma casa de assistência. Não me interessa, se vira e paga o teu canhoto. Porque eu não vou receber papel, eu quero dinheiro. Madalena é assim, porque casa só se sustenta com dinheiro. É isso mesmo. Vai ter dança também? Vai, olha, olha o seguinte, gente. Vai ter a nossa quadrilha lá das nossas crianças, os nossos cadeirantes. Vai ter as nossas crianças também que fazem parte hoje, agregando lá o nosso abrigo Moacir Alves. As crianças dos Nastas, né? Todas as crianças que lá também fazem o seu trabalho, né? Então, quer dizer, é muita alegria, gente. Vai ter o cantinho assim pras crianças. Vai ter forró, vai ter muita comida. Gente, é o arraiá do amor, gente. Leva esse teu coração maravilhoso. Vai lá, vai desfrutar. Faça, veja que quanta coisa maravilhosa. E principalmente, a nossa quadrilha, nossos cadeirantes, gente. Vai lá, dá um abraço neles. Eles precisam, é tão gostoso, é tão maravilhoso. Faz tão bem pro nosso coração. Você não imagina. É amanhã. Leva teu coração maravilhoso, teu estômago enorme. Vai comer muito. Nesse dia, a comida tá liberada. Porque quanto mais comida você comprar, maiores são os valores que a gente arrecada lá pras casas do Tomás de Aquino. Então, a Narrieta vai cantar, né? Eu vou cantar a música agora do meu amigo, abrigo Moacir Alves. É o Torta. Peraí que eu vou lá pegar ali o microfone ali. Não, deixa que eu vou pegar. Peraí. O microfone. Aí ele vai cantar. Olha, gente. Eu sou a criança mais nova adotada lá pelo abrigo, tá? Então, eu vou cantar essa música em homenagem a todos os meus amigos lá do abrigo Moacir Alves. E é assim que a gente vai pro intervalo. Você que tem do outro lado, continue ligado no programa da comunidade e fique com ele cantando. Simbora! Muito aqui. Eu quero ouvir. Oi, amigos. Eu sou o Torta. A criança mais recente. Acolhida pelo abrigo Moacir Alves. Eu quero cantar, brincar com vocês. Eu sou o Torta. Eu sou o Torta. Eu sou. Gosto de bola, pirulito e pipoca. Eu sou. Eu sou o Torta. Eu sou o Torta. Eu sou. Sou um amigo, quero brincar com vocês. Eu sou o Torta. Eu sou o Torta. Gosto de bola, pirulito e pipoca. Eu sou o Torta. Eu sou. Eu sou o Torta. E vou contar a minha história pra vocês. Os meus amigos são amigos especiais Nós moramos num abrigo e precisamos de vocês Nós precisamos de carinho e atenção De amor e doação pra poder viver Lá no abrigo tem um amigo e vive sem andar Lá no abrigo tem um amigo e vive sem falar Vivemos em um mundo difícil de entender Mas não somos diferentes de vocês Todos nós precisamos de amor e oração De Jesus, de Jesus no coração Eu sou o Tota, eu sou o Tota Gosto de bola, pirulito e pipoca Eu sou o Tota, eu sou o Tota Sou um amigo, quero brincar com vocês Eu sou o Tota, eu sou o Tota Gosto de bola, pirulito e pipoca Eu sou o Tota, eu sou o Tota Sou um amigo, quero brincar com vocês Se você quer entrar nessa história Fazer uma visita, fazer uma visita será um grande prazer É só ligar 9429, 14 e 14 que eu vou te atender Eu sou o Tota, eu sou o Tota Gosto de bola, pirulito e pipoca Eu sou o Tota, eu sou o Tota É isso aí, arrancou lá no Parque do Idoso Para ajudar as casas assistenciais do núcleo de atendimento Tomás de Aquino Com todo mundo convidado para amanhã a partir das 19 horas, 7 horas da noite Lá no Parque do Idoso Como é o nome daquela rua que fica ali, Tota? A rua ali é do Viera Alves É o Parque do Idoso do Idoso aqui do Viera Alves É, Viera Alves Agora a rua eu não chego, não lembro, não consigo Não tem problema não, tem problema não Mas você vai estar lá amanhã, Marginho? Eu vou, eu vou lá Olha, você vai estar lá, gente Prepara a máquina porque, olha, vai ser show Ela é bonita, viu? Linda, linda Só Deus sabe o nome da rua Ela está vendo a rua aqui, gente Tem não, tem não É? Mas é aquela rua onde tem o Parque do Idoso Que tem ali aquele café do Tucumã com queijo quário Que todo mundo conhece Tem o CER, o restaurante É aquela rua ali No fim do ano e no ponto, não Isso 7 horas da noite Para ajudar as casas lá do Tomás de Aquino E a gente vai para o rápido intervalo com um pouquinho mais do Dota Puxa o fôlego Vamos lá Eu quero agradecer também a direção do FGT De todo mundo por essa coisa Eu sou o Dota Eu sou o Dota Sou um amigo, quero brincar com vocês Eu sou o Dota Eu sou o Dota Gosto de falar pirulito e pipoca Eu sou o Dota Eu sou o Dota E vou contar a minha história pra vocês Os meus amigos são amigos especiais Nós moramos num abrigo e precisamos de vocês Nós precisamos de carinho e atenção De amor e doação pra poder viver Lá no abrigo tem um amigo e vive sem andar Lá no abrigo tem um amigo e vive sem falar Vivemos em um mundo difícil de entender Mas nós somos diferente de vocês Todos nós precisamos de amor e oração E Jesus, Jesus no coração Eu sou o Dota Eu sou o Dota Gosto de bola, pirulito e pipoca Eu sou o Dota Eu sou o Dota